O Santos foi eliminado da Copa do Brasil, eliminado de mais uma competição esse ano, já foi do Paulista, já foi da Libertadores, já foi da Sul-Americana, e agora na Copa do Brasil. Resta 1, lembra daquele jogo que se chama Resta 1, que é o Campeonato Brasileiro agora, e é o mais importante, é o mais importante porque é uma competição que rebaixa 4 equipes, e o Santos hoje é o 13º colocado com 23 pontos. O Santos precisa fazer aí 45, 46 pontos para escapar de uma segunda divisão, fato inédito do clube, na história do clube, um dos poucos ainda que não caíram, nunca foram rebaixados, isso aí o torcedor ainda pode se gabar. Ontem, após a derrota contra o Atlético Paranaense, a torcida que antes apoiou muito, apoiou muito, fez aquele corredor na saída do CT, e depois até a chegada da Vila Belmiro, uma festa muito legal, faz parte, esse é o papel do torcedor, faz parte do papel do torcedor protestar quando o resultado não vem, que fizeram, foram na Vila Belmiro, protestaram, criticaram, o presidente parece que foi até conversar com alguns torcedores ontem, deu a cara a tapa, ou seja, estamos aqui, estamos na briga e tal, o resultado não veio, infelizmente o resultado não veio. O que não faz parte, aí foge da esfera torcedor e da esfera fanatismo, essas coisas, foi o que fizeram com o Diego Tardelli, tem câmeras, tem vídeo, tem tudo isso aqui, mostrando, né, gente que agrediram, rapaz e tal, o Diego Tardelli que jogou meia hora ontem, ele é o, se tem o menos culpado, esse é ele, de tudo isso aí, de todo o momento que o Santos está vivenciando. As derrotas, as vitórias, fazem parte do esporte, do futebol. Agora, é claro que o torcedor vem amargando aí, alguma série de eliminações, essas coisas e tal. O ano seria muito difícil, e o que aconteceu ontem, era previsível, cara, era previsível, o Santos ter sido eliminado na Copa do Brasil. É claro que a gente estava torcendo para que o Santos avançasse, a gente pensa nas finanças do clube, o clube está passando um aperto financeiro, né, mas o que aconteceu é previsível, o Santos desmontou o time, eu vou falar disso aqui o ano inteiro, cara. O Santos desmontou o time da Libertadores, que era um time mediano, mas era um time que tinha andado liga, né, perdeu os principais jogadores, os que ficaram, um ficou machucado, o outro saiu de graça, e não sei o que e tal. Beleza. Trocar de técnico, vocês podem já querer, ontem tinha gente na minha live falando fora Carilli. Ah, o Carilli já errou, é claro que vai errar, todo técnico erra, todo técnico vai ter a sua teimosia. Não tinha o Jesualdo com o Arthur Gomes? Jesualdo não era fã do Arthur Gomes? O Cuca, com as teimosias dele também, né, o Olan, o Diniz, que todo mundo pegava no pé, pô, tava todo mundo vendo, tá todo mundo vendo, mas só que a gente não tá vendo os treinos, que o Raniel não tem mais condições, cara, de jogar em alto nível. Ele tem que se condicionar, ele tá mal fisicamente, ele tá lento, cara, tá fácil de marcar o Raniel, é muito fácil marcar o Raniel. E as poucas chances que o Santos teve, duas foram nele, assim, não vai. Ah, não tá comprometido, o cara tá comprometido, mas ele não tem condições. O físico dele não responde mais, o Raniel passou por muitos problemas, psicológicos e problemas físicos também, teve Covid, teve trombose na pele, é um milagre ele tá jogando ainda, né? Só que eu acho o seguinte, que o Santos não dá mais pra esse cara jogar no Santos. Pelo menos no time titular, não. Desculpa, ah, mas ontem não tinha opção, cara, você tinha o Marcos Leonardo no banco, né? Mas enfim, isso aí é uma opção técnica, eu não vou discutir aqui o que o técnico acha que é melhor. Eu falo, eu até falei na live, o Carilli lembra do Raniel, lá de 2014, 2015 e tal, aquele Raniel que jogava no Cruzeiro, aquele Raniel era bom. Mas com todo respeito, o Raniel tá mal. Não tem condições de ser titular do Santos hoje. Me desculpa, não dá. Não tem condições de ser titular do Santos hoje. Pode ser que amanhã, um mês, daqui a pouco ele melhore. Mas hoje não tem condições, não acrescenta nada, não acerta um passe, não dá um combo, não faz nada, não faz nada. É uma menos, tá? É uma menos. Enfim, o Santos, com esse jogador aí, fez um primeiro tempo até que dentro do aceitável aí, foi pra cima, Marinho jogando, né, jogando com vontade, né, Marinho que falou um monte de groselha na semana passada, mas ontem ele jogou. Ontem ele jogou. Só que o que acontece? Tem que vir no meio campo buscar a bola, porque o meio campo não consegue fazer essa bola chegar com qualidade para o Marinho finalizar lá na frente e para outros atacantes finalizar. Isso é um problema crônico que a gente tem no Santos há muito tempo. A troca de técnicos, você vai trocando, cada técnico vai tentando uma forma de resolver isso aí, já que você não tem uma peça que resolve. Você tem ali um menino que é o Pirani, 18 anos, que ainda está crescendo, tem lampejos, tem dia que ele joga bem, tem dia que ele não joga nada, tem dia que ele perde umas bolas bobas e tal, vai oscilar, como muitos outros vão oscilar ali. E o Santos vive esses problemas, eu enxergo já que teve mudanças no modo Carilli de jogar, mas o Carilli está uma semana no clube, uma semana. E aí quando eu falava que o problema não era só o técnico Diniz, no caso, muita gente ficava brava comigo, você é empresário de Diniz, tá bom, trocamos o técnico. E aí? Os problemas continuam, tem gente no Santos que erra a passe de três metros, e meninos, que a gente estava esperando aí, ou seja, a bola está queimando, a bola está queimando no pé de muita gente no Santos. Tem gente querendo sair, está com medo, né? E tem gente que tem cabeça fraca. Tem tudo isso, cara. Então, torcedor, o que eu penso, a respeito disso, tudo que está acontecendo no Santos hoje. Torcedor, você que ama o seu clube, agora, esse agora é o momento do apoio. não é o momento de ficar dando pancada, achando, caçando bruxas, essas coisas e tal. O momento agora é do apoio. O time tem dois jogos importantes contra concorrentes diretos aí ao rebaixamento. Ceará, nesse sábado, Ceará sim, Ceará está caindo, se o Santos vencer, o Santos passa o Ceará, e o Juventude no outro, o Ceará no sábado agora e o Juventude no outro domingo. Tem dois dias para treinar, hoje não, mas amanhã treina, na sexta-feira deve treinar de manhã e viaja na tarde para Fortaleza para enfrentar o Ceará no sábado da noite às 21 horas. E nós ganhamos no primeiro turno aqui de 3x1, se não me engano. Foi 3x0, não lembro. E assim, a gente chegou num ponto agora, são 18 jogos que restam e o Santos tem 23 pontos. O Santos precisa fazer 22, 24 pontos, né? para que não ocorra o pior. E precisa do apoio do torcedor. O torcedor não pode ir ao estádio ainda, né? Mas tem que apoiar do jeito que dá, ou seja, nos grupos de WhatsApp, ou seja, na corrente, ou fazendo o que fez ontem, né? A chegada. E tem que protestar quando o time jogar mal e tal. Na pior das hipóteses, o time melhorou um pouco ainda. O time melhorou, teve mais, teve um... Deu para ter uma cara de time, mais ou menos, ontem, né? O time começou, você tem ali algumas pessoas ali que tem funções agora no time e tal, e você consegue entender. Agora, o que serve de alento aí? Temos jogadores que vão estrear, tem o Vilasques, né? Tem jogadores de meio que, parece que o Lacarro, o Carilli viu, esse rapaz gostou, quer fazer um teste com ele. A gente precisa ver o Augusto Galvão jogar, porque a gente não viu ainda, né? Ou é muito fraco, ou não dá, ou não serve para vir para o Santos. Aliás, aliás, o Santos está, todo dia o Santos está anunciando um menino da base aí, 23, 20 anos, não sei o que, que vem não sei de onde. Ah, é promessa, é promessa com salário. O Santos não está precisando de promessa agora. A promessa que a gente está fazendo é o torcedor agora, para o time não, 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 chegar aí no final de novembro, o time não está entre os quatro últimos. Essa é a promessa que o torcedor está fazendo agora. O Santos precisa de um jogador que chega para resolver. Então, Batistão, Velasquez, talvez o Lacava já seja relacionado para essa próxima partida aí. Tem jogadores do Santos que não pode mais ser relacionado, a gente está vendo aí algumas coisas. Não sei se o Mattson já volta também. A gente tem que ir com força máxima. E agora, mais um alento, agora fica só o Campeonato Brasileiro. E é tudo que a gente tem. Então, o Santos tem que jogar a vida sim nessa competição. E precisa de apoio. Porque, você está nadando contra a correnteza. E se a torcida, ou a torcida vai empurrar, vai virar a correnteza e vai empurrar o time, ou ela vai ser o peso. Porque aí você está nadando contra a correnteza. E um peso, aí é difícil, hein? Aí é difícil. É difícil. Eu entendo que o torcedor está puto da vida. Eu estou. Fui dormir três horas da manhã. Acordei cedinho de novo. Já para trabalhar. Estou aqui fazendo esses vídeos aqui agora para vocês e tal. Eu fiz a live ontem. Pessoal pê da vida. Mas assim, não era nada que a gente não esperasse também. A possível eliminação. Claro que a gente torce que ganhe. Mas não ganhou. Não deu. Não veio. Agora, tem um detalhe. Essa rodada, vai ter uma reunião hoje na CBF entre os clubes e essa rodada do final de semana pode não acontecer, viu? Pode não acontecer. Se a CBF, os clubes vão protocolar um documento hoje junto à CBF e se a CBF der o ok, os clubes não entram em campo e não tem jogo. Porque o Flamengo está querendo jogar com torcida. E eles combinaram que só ia voltar quando estivesse todos. O Flamengo está... Como é que vamos dizer? Está... Está mordendo a fronha, né? O Flamengo está mordendo a fronha. Essa é a grande verdade. Porque não tem fio de bigode, não tem mais digital, não tem palavra, não tem nada. Estão vendo o umbigo deles. Estão vendo o umbigo deles. E com essas e outras fica mais distante a criação de uma liga para gerir esse futebol da primeira divisão. Acho muito difícil que isso ocorra porque não é essas aí. Essas atitudes aí do Flamengo. Que me perdoem aí os flamenguistas, os meus amigos flamenguistas, mas isso que o Flamengo está fazendo, ele está roendo a corda, ele está mordendo a fronha ele assinou, ele topou uma situação com todos os clubes. Tanto que está só ele e o Atlético. E não é porque São Paulo não pode. Porque outros estados não podem ter torcida, cara. Não é justo. Deve ter a Copa do Brasil hoje, o Flamengo e o Grêmio. Pô, o Grêmio jogou sem torcida. E é justo ele jogar com torcida? Está errado. Está errado. Eu já falei isso aqui. O Rio de Janeiro não tem uma bolha que está protegendo todo mundo de Covid, cara. Pô, a gente está vivendo uma pandemia. Vamos parar de olhar para o umbigo. E agora ainda, com o STJD dando ok. Caramba, mas você combina uma coisa e você pula para trás, cara. Que coisa, hein? Parabéns. Parabéns. Parabéns aos envolvidos. Eu acho que é pouco se parar o campeonato. É bom que o Santos tem mais tempo para treinar. Para se recuperar e ir para o jogo contra a Juventude. Contra o Ceará. esquecer essa eliminação aqui. Então, é complicado, cara. É complicado você falar do que é certo e do que é errado. Legalmente, legalmente, eles estão, né? Tenho a razão. Nem sei, cara. Nem sei. Legalmente. Porque assim, se você for ver na prática, o país tem ainda muitos casos. O Rio de Janeiro não está longe disso aí, cara. Vai aglomerar, vai ter problema. Mas tudo bem. Agora, vamos para a parte moral da coisa. Moralmente falando. Pô, combinou uma coisa com todos os clubes. Aí vai lá e... Não, isso aí não importa mais para mim. Eu quero. Você está jogando futebol e daqui a pouco você pega a bola com a mão. E joga com a mão. Aí vale. Não, a partir de agora vale. Você muda a regra na metade do... Igual tivemos vários campeonatos cariocas, campeonatos brasileiros. Campeonato de 95 eles mudaram a regra para o Flamengo não ser rebaixado, né? Então, teve isso. Quem lembrar, é só buscar aí nos arquivos aí que vocês vão achar isso aí. Mudaram a regra para o Flamengo não ser rebaixado? Ele seria rebaixado e mudaram a regra? Então, estão acostumados com esse tipo de coisa. Estão acostumados com esse tipo de coisa. Mas enfim, o que importa é o Santos. Independente de ter ou não a rodada, se tiver a rodada nesse final de semana, tem um dia e meio de treino só. Se não tiver a rodada, vai treinar, e é dar tempo agora e torcer para que esses reforços que o Carilli ache uma forma desse time jogar, que esse time volte a fazer gols, cara. O time do Santos, esse que é o perigo. O Santos está se defendendo até bem, mas do meio para frente não vai. Do meio para frente não vai. Temos um grande problema aí. Tem que chegar e tem que fazer gol, cara. Tem que ter a oportunidade de fazer gols. Vamos torcer, meus amigos. Vamos torcer. A esperança é a última que nos resta aí. E vamos torcer e acreditar que esse time possa dar uma virada aí. Eu acredito muito. Acredito muito. O elenco que o Santos tem não é time para ser rebaixado. Agora, tem que achar uma fórmula para jogar. Tomara que essa fórmula já seja encontrada aí nesse jogo contra o Ceará fora de casa, que seria muito importante uma vitória nesse final de semana. Forte abraço para vocês. Qualquer novidade, eu volto e gravo um vídeo extraordinário. E hoje à noite, na live, o Guido Bortolomácio da TV Santos e da Cicília estará comigo. Vamos bater um papo aqui. Vamos falar dessa eliminação do Santos, repercutir. Toda essa coisa que aconteceu aí com o Tardelli. Um negócio lamentável que aconteceu. Caso de polícia isso aí. E a polícia tem que resolver isso aí. Não é o verdadeiro torcedor do Santos. Pode ter certeza disso. Para cima dele, Santos. Vamos para cima. Tchau, tchau.